Voltei E aí, pessoal? Se liga, vai começar os estaduais, né? E tem uma galera que é contra os campeonatos e tal. Eu te confesso que eu já tive umas opiniões meio esquisitas em relação ao estadual, mas concretizei pensando esses dias sobre o estadual. Bem, o Brasil tem um tamanho continental. Tirando a Rússia, por exemplo, o Brasil é o tamanho da Europa. E a Alemanha, por exemplo, pega um país europeu, tem 9, 10 divisões. Qual é a função do estadual? A gente não tem como um país desse tamanho, onde do Sul ao Norte a gente pode demorar 8 horas de avião ter 60 times envolvidos no Campeonato Brasileiro ao longo do ano. 20 da Série A, 20 da Série B e 20 da Série C. Até aí, beleza? Beleza. Como é que a gente faz isso? Como é que essa divisão? A Alemanha, que tem 10 divisões, 9 algo em torno disso, trabalha com 16, 20 equipes por divisão. Seria o quê? do tamanho de Minas Gerais, vamos colocar assim. Então, como é que você quer que um país do tamanho de um continente tenha um campeonato nacional? Mas pode falar assim, por que o Brasil não tem 20 divisões? Primeiro que as distâncias são muito longas, custaria muito caro. E os clubes no Brasil, um país de terceiro mundo, tem uma dificuldade enorme em ter orçamento para isso. A briga maior dos clubes pequenos é justamente ter um calendário do ano todo. aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma das capitais mais poderosas do Brasil, mesmo assim, a gente tem coisas, tem atrocidades no esporte, no futebol. Série B e Série C do Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, era disputado em campos que não tinham a menor condição. E a federação, há pouco tempo, limitou alguns campos de alguns clubes para assediar os jogos. Isso é prova que a gente não tem como fazer nacionais, que os clubes se cruzem do Norte ao Sul do país. É muito caro, a conta não fecha. Se os estaduais são mal divididos e têm datas em excesso, isso é outro ponto. Eu não sei nem se são datas em excesso, porque a gente precisa colocar os times pequenos para trabalhar. Os times pequenos geram emprego, geram profissionais, geram atletas, geram tudo que você possa imaginar para os clubes grandes usufruírem disso. quantos e quantos jogadores do seu time, por exemplo, vieram de clubes menores. Se você fizer uma reflexão agora, pequena, rápida, do seu elenco atual, saber que pelo menos, pelo menos, dez tiveram passagem por clubes menores. Clubes esses que só disputam o estadual. Ao meu ver, o estadual é obrigatório no Brasil, num país desse tamanho. Os outros países grandes não têm cultura de futebol. A Rússia, a China, a Índia, os Estados Unidos, eles trabalham em outra realidade. E a gente, além de ser enorme, é um país de terceiro mundo com pouquíssimo investimento. O que eu acho que tem que ser feito é os estaduais têm que ser encaixados de uma forma para que não fique sobrecarregado o ano inteiro. Mas outros campeonatos, por exemplo, como a Copa Sul-Americana, que toma conta do calendário, atingem poucos clubes. Então, no montante geral, quem joga 80 jogos, por exemplo, no ano, são os clubes que chegam em todas as competições, em semifinal, em final, isso vai acarretar um problema. 80 jogos é muita coisa? É muita coisa. Mas a gente não tem como abrir mão, não tem como abrir mão dos estaduais. A França, por exemplo, tem duas Copas, se eu não me engano, duas ou três Copas. No Brasil só tem uma Copa do Brasil, os outros países, alguns têm uma Copa, outros têm duas Copas. O fato é, o futebol no Brasil precisa dos estaduais. A gente já tem um problema seríssimo no Brasil, que é a relação à concorrência do esporte. Cada vez mais as crianças são gordas, cada vez mais a gente tem dificuldade de revelar atletas. Por quê? Porque os campos de terra batida viraram condomínios. Os campos no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, falam aqui da minha cidade, mas você vai se identificar com a sua. Obviamente, as áreas mais nobres de cada estado, não tem campos na rua, porque custa muito caro a metralha quadrada do terreno. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você passava de um certo bairro para cima, existiam campos em todos os bairros, um, dois, três, até mais. E isso é o que faz, isso é o que fomenta o atleta. A criança hoje em dia tem, já falei isso algumas vezes, nós, minha geração, que eu sou de 81, tinha três canais de televisão, quatro, sendo que três pegavam mal. Hoje em dia, você tem YouTube, Netflix, 200 canais de TV a cabo, celular, smartphone, tudo que você possa imaginar para concorrer com o esporte. Já existe uma quantidade menor de crianças brincando, brincando de bola, de basquete, qualquer coisa que seja. A gente, acabando com o estadual, a gente vai desempregar mais de 90% da malha de atletas do futebol brasileiro, malha de treinadores, preparadores físicos, todo tipo, toda cadeia, ela vai ser estupidamente extinguida para que a gente trabalhe com, sei lá, três ou quatro divisões com 20 clubes em cada. Então, é impossível, impossível você pensar em não ter no estadual. Acho ainda que as divisões de cota, de televisão e dos novos entrantes, como computador, como internet, como celulares, deveriam ser exercidos de uma forma melhor. O Campeonato Carioca, por exemplo, poderia passar no Facebook da Federação, no YouTube da Federação e divulgar-se cada vez mais esses clubes pequenos. E outra coisa somada ao estadual é a necessidade urgente, urgente, de a gente ter um calendário maior para os clubes menores que não têm divisão. A gente está falando de um país continente. As nossas realidades não podem ser comparadas a países que são do tamanho do Rio de Janeiro. Entendeu? É bem isso. Galera, tamo junto. Clica aí, curte aí, segue aí. Para que esse negocinho é de graça. É de graça ainda, hein? Segue aí. Beleza? Fui clear.